Comecei pra gravar Pessoal, pega uns peixinhos aqui, mas Nunca tá vendo aqui, ele vai tecido bem aqui em manhã Só tem as pangas, né? Só paga, santo, vamos lá Ele tá acendo o pão Ele tá acendo o pão Só paga, paga o bicho, bora Pessoal, consegui pegar um segundo bicho Vai aprender como é que tá, se ele tiver debilitado O que é isso? Olha que mais bonitinha, vê para perto que eu não tenho medo não Eu não tenho medo, né? Eu não tenho medo de peixe, né? Cadê? Cadê a peneira? Um monte de sapo, né? Tá gelatando Tem um bucho, que está pegando sapo Ainda tem outro ali Tem que ficar para a peneira Tu vai botar aí Fazer essa coisa, deixa demorar Meu Deus do céu Graças a Deus mais um surubim Vou até botar ele tremendo Mais um surubim aqui Parece um tubarãozinho só Olha Isso fica grande, viu? Quanto é que fica? Tem 25K que fica com a peneira Surubim fica de 50kg, 60kg Aqui é o suco, o suco O suco Só ver o sapo Cada vez que me dá para vai Eu acho que fica bom Ai um Ô Zézinho, botou um sapo ali Zézinho Só o pessoal aqui no fim Oi mãe Botou um sapo ali Botou um sapo ali Tá bom O objetivo é pegar o peixe O sapo não vai deixar para nós comer depois, né? É O sapo? Fia, sai É, mas eu não vou conseguir Vamos ver que ela passa a pessoa que não vem, ó Ele estava no escanto mais rápido Fazer a corredição É Ele estava no escanto mais rápido Olha Olha Esqueci, ó É Senti, foi Quanto surubim dois só, não foi? É Sim Tá com o fio, né? A Bioscara é chegando a Bioscara, 4 né? 4 Isso é um peixe bonito demais, a Bioscara. A Bioscara é um peixe bonitinho. Olha a lama aí, não é tão fácil de pegar. As fangas vinha de todo tamanho, esses aqui vinha de só ralandinha. O que está desse tamanho? A Bioscara é um peixe. Aqui. O Bioscara está se emocionando. Eu estou de um parque. Estou de um parque. Eu não tenho lembrança de ver a espanga com esse negocinho vermelhão aqui não. Não, quando veio aqui não, entendeu? Quando veio aqui não, entendeu? Quando veio aqui não, entendeu? Cuidado. Olha, vamos lá para a lama. Parece que está morto isso aqui. Está morto. Está morto, não dá? Está morto. Está vivo? Estão bonitinhos, bicho. Estão bonitinhos, bicho. Estão vivos. Estão vivos. Estão vivos. Estão vivos. Está sem nada. Nada não. Está boiando. Tanto que ele não vai prender, isso tem para poder afundar. Que eles afundam e depois que não morrem, afundar de noite. É. Tinha um, pai, ainda. Tinha um pequenininho. Agora é um camarão. Deixa eu ir lá. Agora é só o fato de você dormir. Tu viu o camarão branco? É. Olha o camarão. Então, agora é o camarão. Estou pegando o camarão longo ali. Correu. Correu. Olha. 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 Tem um monte agora. Tem um monte. Tem um monte. Tem um monte. Tem um monte de ansiedade. Ele girou. E ele? Está ficando ali. Não quero ver. Tem uma peça que não tem, né? Não está contando? Você tem uma espanga? Ah, meu Deus. Não tem nem como. Você escutou os lados? Não. Não. Donou um esparão aqui, ó. Quem fez o devido é donou um esparão no carro. Quem? Quem? Olha o esparão dele, ó. Esqueceu o esparão já. Olha o tamanho do esparão. Graças a Deus, a espanga tem um do carro, né? Não morreu nenhum, pai. Eu já soltei ele bem os 50 lá na barragem. Ele não morreu nenhum, pai. Não. Não, não, não. Mexe logo aqui para mim, ó. Eles vão para ele. Tira o sapo. Tira o sapo. Olha. Graças a Deus. Cinco. Cinco sorubinhos. Pode tirar, pai. O outro está boiando demais. Tira. Tira o sapo. Agora talvez comece. Ô, Sanzinho, tu preste atenção que essa vizinha vermelha não tem tudo, hein? Será que é só os machos que tem, mãe? É, pode ser. Só que tudo bem na tropa aí, não tem? É. Só que tudo bem na tropa aí, não tem? É. Tá bom. over... É isso aí. Tá bom, terBA. Aí, Davi,... segunda ADA,зд estas não, Davi. Essa é a bêaã... ... working mettre aqui. 哏 ryh .. bioe, vai ... Bia !! A bomba tá indo agora bem devagarzinho Quantos? Surubim? Cinco Não, cinco já tinha sido Seis Bota aí, bota aí Pisa não, Bia Deixa aí, senão vai esmagar todinho Que medo Bebi até o meio de fora voando Tá mais forte agora? Eu já gostei agora Não tenho medo não, Bia Oi, Santinho Tudo beleza? Vem ver Doi, surubim Doi Olha, um gato no binho A gente não tinha pegado um desse tamanho, né? Olha, que beleza Já tá desescapando aí uns dez Ficava fazer o acimento, né? Não sei, sete e oito, né? E vai ter um vinalama aqui embaixo Hoje não vai dar pra tirar a água toda não Não posso arriscar Foi oito Foi oito Foi oito E as pretas? Eu não tinha visto não Panga dessa cor não Isso é um panga? É novo agora ou é dez agora? Oito Nove Parece que tá um tubarão Parece que tá um tubarão Esse é um panga preto aí, né? Eu nunca tinha visto não Hein, pai? Parece que esse tubarão lá Pessoal, que tipo de panga é esse? Olha o jeito do panga Não tinha visto não desse jeito não Só outra espécie de panga aí, raciado Tem muita isso? Tem um passando mal não? E eu teco E eu teco Prontos Gostei Aparece 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso?